A política argentina dá mostras de que pode dar uma importante eguinada no perfil do comando do país. Marcada para o dia 22 de outubro, as eleições presidenciais do nosso vizinho podem ter como vencedor uma espécie de Jair Bolsonaro que fala espanhol. O candidato de extrema-direita Javier Milley, esse que você acabou de ouvir, surpreendeu e foi o mais votado nas eleições primárias da Argentina. As primárias fazem parte do sistema eleitoral do país e servem para definir os candidatos que concorrerão às eleições presidenciais. Essa definição é feita pela própria população através de uma eleição oficial. Por lei, todos os partidos são obrigados a fazer prévias, mesmo que haja um único candidato. Surpresa nas eleições primárias argentinas que escolhem os candidatos para as eleições presidenciais de outubro. A consulta deu a maior porcentagem dos votos ao economista libertário de extrema-direita Javier Milley, de 52 anos. Ele vai disputar a presidência com a ex-ministra de Segurança, Patrícia Borrish, e com o ministro da Economia, Sérgio Massa. Economista ultraliberal e autodeclarado anarcocapitalista, Javier Milley propõe dolarizar a economia e fechar o Banco Central. Ele também é contra o aborto e considera as mudanças climáticas uma farsa da esquerda. Nada, é outra das mentiras do socialismo, como digamos, ou seja, há 10, 15 anos se discutia que o planeta se ia congelar. Agora discutem que se calienta, ou seja, dale, louco, a propósito para generar o medo mais aqui no tempo. Admirador dos ex-presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump, ele ganhou a simpatia dos que estão indignados com os últimos governos de esquerda e centro-direita, principalmente entre os mais jovens. Seu grito de guerra é VIVA A LIBERDADE! Ah, o palavrão eu deixo por conta dele. Na política, Milley foi assessor do general Antônio Bussi, militar que foi governador da província de Tucumã durante a ditadura. Foi também economista-chefe da fundação Acordar, comandada pelo ex-governador peronista de Buenos Aires, Daniel Scioli, e desde 2021 é deputado nacional. Uma de suas principais propostas para tirar a Argentina da crise financeira e social é acabar com a moeda do país, o peso, e dolarizar a nação. Filho de um motorista de ônibus que se tornou empresário do transporte e de uma dona de casa, Milley cresceu em um lar violento e sofreu bullying na escola. Foi criado pela avó materna e tem cinco cachorros da raça mastife, que costuma chamar de filhos de quatro patas. Todos os cães têm nome de economistas liberais. Eles iam colocar nomes de economistas. Então, por exemplo, eu disse Murray, chamava Murray. A ver quem vinha. E vinha, quem é? Murray. Foi muito engraçado porque tirei Ludwig por Mises, não vinha ninguém, tirei Friedrich por Hayek e não vinha ninguém. Então eu disse, muchachos, põe essa fila porque não me vão quedar tantos economistas. Em uma biografia não autorizada sobre Milley, o jornalista Juan Luis González afirma que o ultradireitista busca formas de entrar em contato com um de seus cachorros que já morreu. Além disso, segundo o autor, o deputado toma decisões de acordo com o que sai em cartas de tarô. Essa figura exótica é amplamente apoiada pelo ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Olá, apresado Javier Milley. Temos muita coisa em comum. A começar é que nós queremos o bem dos nossos países. Nós defendemos a família, a propriedade privada, o livre mercado, a liberdade de expressão, o legítimo direito à defesa. Eu te desejo muito boa sorte aí na Argentina. E se Deus quiser, irei visitá-lo brevemente. Seus principais adversários serão a ex-ministra da Segurança, Patrícia Bullrich, que vai representar a centro-direita. A jornalista de 57 anos propõe remover rapidamente os controles de capital, cortar gastos para combater a inflação e reduzir os impostos sobre as exportações agrícolas. E o representante do atual governo de Alberto Fernandes, de centro-esquerda, o ministro da Economia, Sérgio Massa. O advogado de 51 anos tem como principal promessa de campanha diminuir a inflação do país, que bateu 116%. Afinal, qual o perigo de se eleger um candidato como o Milley para uma combalida Argentina? Podemos esperar uma aliança de centro-esquerda e centro-direita contra a Milley? Sobre o assunto, vamos conversar com o professor de política internacional da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Paulo Velasco. Tudo bem, Paulo? Seja muito bem-vindo. Salve, salve, Emanuel. Prazer conversar com vocês, com os ouvintes aí do podcast. Paulo, é mais o contexto trágico e difícil da Argentina que projeta um político como o Milley e o que ele representa, ou há também méritos pessoais dele nessa sua surpreendente ascensão popular? Eu diria mais que o contexto mesmo, né? A Argentina tem vivido um quadro muito caótico, de absoluta incerteza e muita frustração para a sociedade nos últimos 20 anos, né? E governo após governo, não importa se vem pela centro-direita ou pela centro-esquerda, isso tem acentuado ainda mais um sentimento de falta de representatividade, uma sociedade que não se sente bem representada pelos políticos, né? E esse descolamento, né, entre sociedade e a política tradicional acaba abrindo espaço, né, justamente para uma retórica mais populista, de ultradireita, um fenômeno, claro, que não se limita à sua Argentina, vimos isso acontecer em outras regiões da América Latina, no próprio Brasil, e vimos isso também em várias regiões do mundo, inclusive na Europa, né? Então eu diria que é um quadro de frustração, de crise, de incerteza, que abriu espaço para uma retórica do Milley, que é uma retórica, na verdade, muito vazia, né, em termos de fundamentação, né, naquilo que ele propõe, mas que acaba seduzindo, né, aqueles que se veem sem esperança com os políticos tradicionais que sempre estão aí. O paralelo, então, Paulo, é inevitável. O crescimento do Milley se assemelha com o triunfo de outras lideranças da direita radical, como o próprio Bolsonaro aqui no Brasil e o Trump nos Estados Unidos. Sim, sem dúvida, né, é algo que a gente não tinha visto ainda na Argentina, né, mas, de fato, estamos começando a perceber, né, que, de certa maneira, o Bolsonaro, ele fez escola na região, né, vimos outros nomes aparecendo, né, com agendas de plataformas semelhantes, né, impossível não lembrar, por exemplo, do CAST no Chile, né, que acabou não se elegendo, né, mas, enfim, né, alguns projetavam como um candidato competitivo, e agora o Milley, né, enfim, não se sabe, claro, se ele conseguirá, sobretudo em um segundo turno, né, chegar à Casa Rosada, mas surpreendeu muito nas primárias, então, são variáveis, sim, que mostram que a América Latina finalmente envereda, né, por esse caminho perigoso, né, de um populismo de ultradireita, né, como vimos nos Estados Unidos com o Trump, e vemos em tantos países da Europa, sobretudo a Europa do Leste. E que peso tem, Paulo, esse resultado das primárias para a decisão efetiva das eleições em outubro? Tem um peso relativo, né, as primárias, elas funcionam como uma grande pesquisa de opinião, né, até porque elas são obrigatórias, né, embora tenha havido um nível de abstenção importante, né, de mais de 30%, mas elas são obrigatórias, então, elas servem como um termômetro, né, alguns meses das eleições, né, marcadas para 22 de outubro, como se fosse uma grande pesquisa de opinião, né. Agora, claro que, muitas vezes, né, alguns candidatos que têm um bom desempenho nas primárias, depois não conseguem crescer muito, né, e acabam meio que revelando ali já o seu teto, e é isso que muitos entendem que aconteceu com o Milley, né, ele chegou aí a incríveis 30%, mas que dificilmente teria condições de ir muito além disso, né. Teremos aí sim, já em 22 de outubro, né, apenas um candidato da direita tradicional, né, que vai ser a ex-ministra do Macri, Patrícia Bullrich, e aqueles que votaram, né, pelo outro concorrente, pela mesma aliança de partidos dela, né, pela mesma coalizão dela, agora tenderão a votar pela Patrícia, então ela tende a subir muito na votação, né, o próprio Sérgio Massa, candidato oficialista, pode aumentar o seu percentual de votos, que foi muito ruim nas primárias, né, então alguns, né, chegam a dizer que, depois do desempenho espetacular de ontem, o Milley estaria apontando para chegar num segundo turno, né, algo que muitos entendiam ser difícil, mas depois, no segundo turno, aí realmente vai ser algo mais complicado para ele, justamente porque teria, né, que obter um percentual de votos mais elevado do que os 30% que ele obteve nas primárias. Nas últimas eleições brasileiras, nós vimos o movimento da chamada Frente Ampla, né, liderada pelo atual presidente, né, o Lula, para conseguir derrotar o Bolsonaro nas urnas. Isso, de alguma maneira, pode-se antecipar também nessas eleições argentinas, diante da ameaça que representa o Milley? É, poderia, mas é difícil a gente imaginar, Emanuel, né, a essa altura na Argentina, né, a possibilidade, por exemplo, de uma articulação, né, entre a candidata, né, do Juntos por el Cambio, né, que é a Patricia Bullrich, com, por exemplo, setores do peronismo, né, no sentido de tentar formar aí, né, um grupo mais combinado de forças, né, da política tradicional argentina para frear o avanço do Milley, né, parece difícil, né, até porque dentro, né, do Juntos por el Cambio, né, há segmentos ligados ao próprio Maurício Macri que defendem uma articulação com o Milley, né, então podemos ver algo um pouco inverso, né, daquilo que se viu no Brasil, né, que foi uma articulação da centro-direita e centro-esquerda para derrotar a ultradireita, né, na Argentina talvez vejamos, né, uma articulação da centro-direita com a ultradireita para segurar a vitória e o caminho para a Casa Rosada, né, que seria muito ruim e traumático para a democracia argentina. Queria te ouvir um pouco mais, Paulo, sobre as causas, né, de chegarmos nesse cenário eleitoral argentino. Os partidos mais tradicionais, a esquerda e a direita, já não conseguem mais oferecer respostas à grave crise econômica pela qual o país passa já há algum tempo? É bem por aí, né, eu acho que quando a gente pensa no peronismo, o peronismo, ele é uma combinação de posições ideológicas muito variadas, né, o peronismo, ele tem, né, desde justamente integrantes, né, mais propriamente de uma centro-direita, né, o próprio Sérgio Massa, né, ele começou a vida política dele em um partido de direita, depois se articulou, né, com o presidente Carlos Mene, né, que era de uma ala mais à direita do peronismo, né, inclusive, né, um presidente de orientação fortemente neoliberal, e o peronismo tem também, né, as alas mais ao centro, né, como o próprio Fernandes, e mais à esquerda, como a Cristina, né, Kirchner, né, ex-presidente e atual vice-presidente. Então, tem um pouco de tudo ali. Mas nenhuma das alas do peronismo, né, que é a força política mais tradicional da Argentina, né, que remonta aí, né, ainda aos anos 40, né, no contexto em que o Perón se elege pela primeira vez como presidente argentino, nenhuma das forças do peronismo hoje tem condições, de fato, de apontar por uma saída nessa crise, né, isso acaba provocando um abalo em termos de credibilidade, em termos de crença, em termos de apoio por parte da sociedade, né, como se os argentinos, pelo menos, em uma boa parte, estivessem cansados, né, das promessas do peronismo, que são frustradas, né, governo após governo, né, já com a Cristina Fernandes, né, houve muita frustração, sobretudo no seu segundo mandato, né, atualmente o Alberto Fernandes, né, conseguiu piorar, né, o já dramático quadro de crise na Argentina, né, sem trazer, né, qualquer perspectiva de mudança ou de solução, né, então a força do peronismo, né, é uma força que se mostra desgastada, né, dentro da Argentina. Da mesma forma, a oposição tradicional, né, a direita mais tradicional da Argentina, a centro-direita, a direita democrática, chamemos assim, Emmanuel, né, representada, por exemplo, né, por um conjunto de partidos, né, como o PRO, né, o partido fundado pelo ex-presidente Maurício Macri, né, e outros partidos muito tradicionais, né, na Argentina, né, como o radicalismo, né, a União Cívica Radical, né, o chamado UCR. Então, uma força partidária importante na Argentina, mas que também, quando esteve no poder, né, com o Macri, entre 2015 e 2019, também não conseguiu, né, trazer soluções, né, para essa crise argentina. Pelo contrário, né, o Macri acaba entregando um país, né, ainda mais caótico do que recebeu da Cristina, né. Então, tudo isso, de fato, acaba abalando muito, né, a credibilidade, né, nos partidos tradicionais, né, nos políticos tradicionais, né, seja da direita, seja da esquerda argentina. É uma crise de confiança, né, como eu falei no início, é uma crise de representatividade, que, aliás, é um fenômeno que vemos também em vários países da América Latina, né, não chega a ser algo completamente novo. E já tínhamos visto também, né, na Europa, desde a década passada, né, essas forças tradicionais europeias também, de centro-direita e centro-esquerda, perdendo espaço para partidos, né, ou de ultradireita, ou até de esquerda radical. Então, até pegando carona, né, nesse fenômeno que se repete em várias partes do mundo e que não é de hoje, vou te fazer uma pergunta que me fez parecer que eu estou em 2017, fazendo perguntas, a mesma pergunta para o caso brasileiro, e na época, relativo às dúvidas que tínhamos em relação ao Bolsonaro. Mas a pergunta é a seguinte, Paulo, Milley tem condições de montar uma coalizão para governar? Pois é, depende muito de qual vai ser a costura que, eventualmente, setores ligados à Patrícia Bullrich vão tentar estabelecer a partir de hoje, já, eu diria. O Milley sabe que, apesar do desempenho espetacular de ontem, ele dificilmente teria condições de ganhar de maneira confortável num segundo turno. Então, há um conjunto, justamente, de iniciativas que têm que ser promovidas, seja por ele, seja pela Patrícia Bullrich, essa representante da centro-direita argentina, para tentar, justamente, viabilizar um governo mais de direita. E aí, no Enem, então, de centro-direita, seria uma direita mais direita mesmo, propriamente. Seja com ela como presidente, seja com ele como presidente. Ele não tem uma sustentação partidária, Emanuel, e dificilmente conseguiria, por exemplo, seduzir setores da política tradicional argentina ligados ao peronismo, porque há um antagonismo brutal entre o Millet e o que é o peronismo, o que o peronismo representa, e ele já chegou a declarar explicitamente, isso não é nem algo feito de forma avelada, mas chegou a declarar explicitamente que vai tentar acabar com o peronismo, destruir o que o peronismo representa na Argentina, por entender que o peronismo é muito daninho para o futuro e a perspectiva do país. Então, ele não tem base partidária, ele não vem de fato de uma coalizão de partidos que tenham sustentação densa no âmbito do parlamento argentino, embora ele como deputado tenha sido eleito há dois anos com o número de votos expressivo, mas ele para poder governar teria que costurar algum tipo de articulação com esse grupo do Juntos por el cambio. Mas eu acho mais fácil o contrário, como eu comentei, que a Patrícia tente se aproximar do grupo do Milley para ela chegar à Casa Rosada e eventualmente colocar o Milley em algum ministério importante, colocá-lo como parte do governo. Diante do desempenho que teve o Milley nessas primárias, claro que isso pressiona a esquerda, isso também poderá fazer com que o Lula exerça algum papel no processo eleitoral argentino como oferecer mais ajudas financeiras ao país? Sim, certamente o Lula se tivesse condições de interferir no pleito, ele tentaria fazê-lo, mas eu acho que no âmbito do governo brasileiro o Emmanuel é meio que certa a ideia ou a percepção de que o Sérgio Massa não tem de fato muitas condições de concorrer efetivamente à Casa Rosada. Ele pode até se tiver uma melhora até o primeiro turno chegar ao segundo turno previsto para 19 de novembro, mas ele não conseguirá em tão pouco tempo, ademais dividindo o seu espaço entre a candidatura e o Ministério da Economia que ele comanda, ele não conseguirá reverter a péssima imagem que tem o governo do Fernandes em parte responsabilizando o próprio Massa, porque como Ministro da Economia ele está o tempo todo nas manchetes, geralmente de forma negativa. Então eu não vejo de fato muito que o Brasil pudesse fazer especificamente o governo Lula para tentar ajudar o peronismo, ajudar o candidato oficialista. Imagino que hoje o pessoal no Planalto esteja preocupado, claro, com o resultado da espaço e com a possibilidade eventualmente terem que lidar com o Milley como presidente do país vizinho. A esta altura talvez a torcida já seja pela Patrícia Bullrich, que também tem um discurso bastante radical de direita em comparação por exemplo com o candidato derrotado na coalizão dela, mas certamente é um personagem mais palatável para a diplomacia brasileira do que o Milley que é uma grande incógnita, até por não ter um background político como tem por exemplo a Patrícia Bullrich, mas não vejo de fato como o governo brasileiro atual poder articular qualquer tipo de iniciativa para resgatar a candidatura do Massa muito abalada depois do desempenho ruim de ontem. Fiquei pensando aqui que o Brasil deposita uma grande expectativa de finalizar o acordo com a União Europeia até o fim do ano numa eventual vitória do Milley isso já poderia ficar em risco, não é professor? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. O Milley as poucas vezes que ele falou sobre integração regional o fez de maneira muito despectiva, revelando um grande ceticismo acerca do Mercosul da articulação com o Brasil, nada muito diferente do que víamos à inversa em, por exemplo, declarações do Bolsonaro em 2018 ou do seu à época já indicado ministro Paulo Guedes, ambos se referindo também de maneira muito crítica à Argentina e ao próprio Mercosul como algo pouco importante para o Brasil. O Milley tem um pouco disso também nas poucas vezes em que ele fala de integração regional sul-americana ou de Brasil, mas tendo em vista o conjunto do seu programa de governo que é bastante revolucionário do ponto de vista macroeconômico o Brasil poderia ter dificuldades para manter um diálogo profícuo para preservar a sua aliança estratégica com a Argentina que se viu sim bastante abalada no período em que Bolsonaro e Alberto Fernandes coincidiram então seria muito traumático logo depois ou tão pouco tempo depois vermos de novo dois presidentes antagonizando claramente em suas posições em suas ideias a ponto de abalar ou colocar em xeque a aliança estratégica bilateral. Muito bem. Só te fazer uma última pergunta Paulo de qualquer forma independentemente de quem ganha a eleição argentina o trabalho para a recuperação do país está longe de soluções mágicas e será demorado não é Paulo? Não há dúvida isso a própria história argentina já ensina de maneira muito traumática inclusive todos aqueles que chegaram na Casa Rosada compraram os mirabolantes de resgate ou de salvação do país tiveram que enfrentar a dura realidade de que não é assim de que não é da noite para o dia de que um país que tem inclusive a sua credibilidade internacional tão sacudida e tão abalada vai demorar muito tempo e esforços terão que ser enviados de maneira recorrente permanente para que a Argentina possa respirar de forma mais aliviada isso só acontecerá naturalmente no meio e longo prazo algumas propostas do Millet inclusive podem abalar o já empobrecido país vizinho porque ele prega do ponto de vista bastante revolucionário um corte de gastos públicos a privatização de uma série de empresas de setores hoje comandados pelo Estado além evidentemente também de reformas para lá de controvérsias no plano da saúde da educação então é um país onde já temos um percentual de mais de 40% de argentinos vivendo na linha da pobreza e isso pode abalá-los ainda mais além de outras propostas polêmicas como dolarizar a economia argentina etc então são certamente medidas que o Millet buscaria que dificilmente trariam resultados positivos pelo menos não para a parcela majoritária da população e mesmo os outros candidatos que são mais ponderados digamos assim eles também não encontrarão fórmulas mágicas simplesmente porque elas não existem então a Argentina tem que controlar uma crise cambial uma crise inflacionária tem que tentar de alguma maneira retomar o caminho de um crescimento econômico que se não espetacular pelo menos seja sustentado e tudo que se tentou nos últimos anos não deu certo Muito bem nós ouvimos aqui Paulo Velasco professor de política internacional da UERJ gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem para falar um pouco sobre o cenário político eleitoral da Argentina Paulo muito obrigado aqui pela entrevista e até uma próxima meu caro Emanuel é um prazer conversar com vocês com os ouvintes do podcast e até a próxima Estadão Notícias antes da gente fechar o podcast de hoje quero aqui compartilhar com você para ouvirmos juntos o teaser do novo podcast que o Estadão lança nessa quinta-feira dia 17 podcast Alcântara o desastre espacial brasileiro vai falar sobre um dos mais letais acidentes aeroespaciais da história matou 21 técnicos e engenheiros quando era preparado tudo ocorreu na base de lançamento em Alcântara no Maranhão em agosto de 2003 quando o foguete VLS1 pegou fogo nesse podcast produzido aqui pelo Estadão em parceria com a Rádio Adorado reconta essa tragédia fala sobre as causas e também aponta um pouco para o futuro quais são hoje os planos e desafios para que o Brasil volte a sonhar com o espaço então vamos ouvir esse teaser para você já ficar a par desse grande lançamento aqui da nossa produção depois de dois lançamentos mal sucedidos o Brasil chegou em agosto de 2003 pronto para colocar em órbita o seu próprio foguete a terceira versão do VLS veículo lançador de satélites era a grande aposta para colocar o país em outro patamar na corrida espacial global mas três dias antes da data prevista para a decolagem o incêndio mudou para sempre não apenas o projeto mas também as vidas das famílias envolvidas a temperatura para você ter ideia passou de 3 mil graus eu não acreditava no acidente essa é a história do acidente do VLS em Alcântara foguete brasileiro construído para levar satélites ao espaço mas que pegou fogo ainda em solo matando 21 técnicos e engenheiros que estavam fazendo os últimos ajustes e meu irmão estava embaixo daquilo o caixão dele era leve era simbólico meu marido foi enterrado no dia do aniversário da minha filha houve em 2003 quando nós tínhamos 21 pessoas trabalhando em torno do veículo que ia ser lançado um dos motores foi acionado intempestivamente ele entrou em funcionamento antes da hora prevista um absurdo uma falha total de segurança e as pessoas estavam enclausuradas nesse ambiente então no fundo elas não tiverem nenhuma chance de sobrevivência eu procuro não ficar digamos assim pensando muito às vezes no passado mas nós precisamos das lições aprendidas e aprender com eles o Estadão teve acesso a depoimentos e documentos inéditos que revelam mais detalhes de um dos maiores desastres aeroespaciais do mundo e vai recontar essa história 20 anos depois Alcântara o desastre espacial brasileiro uma série especial em três episódios estreia dia 17 de agosto E este foi o Estadão Notícias de hoje terça-feira 15 de agosto de 2023 a apresentação foi minha Emmanuel Bonfim na produção edição e roteiro Gustavo Lopes Jefferson Perleberg e Gabriela Forte a montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail podcast arroba estadão ponto com um abraço para você e até mais